Opa, 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 no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro aqui, a Academia de Futebol, reapresentação do Palmeiras depois do empate em 1x1 contra o Bahia na Fonte Nova pelo Brasileiro, o Palmeiras desperdiçando muitas chances na partida, especialmente no segundo tempo, o primeiro tempo deixou a desejar, o próprio técnico Mano Menezes reconheceu e agora o time se prepara para o duelo contra o Grêmio, semana cheia para trabalhar, não tem jogo nesse meio de semana, então dá para esperar bastante coisa ainda do time para domingo contra o Grêmio, o jogo foi alterado para as 4 horas da tarde, inicialmente marcado para as 18 horas, agora 4 da tarde no estádio Allianz Parque. Na atividade de hoje, nessa terça-feira à tarde, o Mano Menezes ainda não contou com o Felipe Melo, que não jogou contra o Bahia com o Dores na panturrilha e o Luiz Adriano até chegou no gramado, fez um trabalho à parte com os preparadores físicos aqui do clube, então são duas dúvidas aí que o Palmeiras tem para encarar o Grêmio no próximo domingo. Já o Gomes joga pelo Paraguai nessa última data FIFA, depois se representa na semana para iniciar os seus trabalhos no clube e pode também reforçar o time contra os gaúchos. Gabriel Verón, muitas perguntas a respeito do Gabriel Verón, jogador que foi eleito melhor da Copa do Mundo Sub-17 recém conquistada pelo Brasil aqui no país, ele trabalha com a equipe Sub-20 para o jogo contra o Bragantino na final do Paulista, ele claro também tem um período de descanso, fez apenas trabalhos de aquecimento hoje pela manhã para justamente estar com o time Sub-20 nessa final. Ele tem 17 anos, poderia jogar pelo Palmeiras no Sub-17 contra o São Paulo, o time perdeu, o jogo ainda tem que reverter, mas o Palmeiras já trabalha com o planejamento de colocá-lo numa categoria maior, embora ainda muita gente queira ver no time principal e havia uma tendência, até uma expectativa de que ele pudesse ser utilizado nessas últimas rodadas, mas me parece que ficará mesmo para 2020, ainda não se sabe se ele vai disputar a Copinha, depois se apresenta, eu considero que ele já poderia fazer parte de início, acabou de disputar o Mundial Sub-17, não imagino que os adversários da Copa São Paulo representam mais do que ele enfrentou agora sendo eleito o melhor jogador do torneio, então vamos acompanhar como é que o Palmeiras vai trabalhar. Lembrando que mais dois jogadores têm a idade do Sub-20 estouradas para o próximo ano, o Angulo, que a gente recebe muitas perguntas aqui dos nossos amigos internautas, e também o jogador Patrick de Paula, volante, capitão do time Sub-20, outro atleta que já tem 20 anos, então deve fazer parte do elenco para a próxima temporada, mas vamos produzir um vídeo especial a respeito dos garotos para a temporada 2020. É isso aí, então a gente fica por aqui com mais esse vídeo, não conhece o nosso canal? Curta, compartilhe, pode procurar nossos vídeos anteriores, nosso trabalho aqui voltado para a torcida ao viver de canal TLD, informações de quem está lá dentro. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo!